Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Edu Yu Yu, e hoje mais um vídeo aqui de Warframe pra vocês E hoje mostrando aqui sobre a nossa Warframe Banshee Que realmente é um Warframe muito bom, assim como todos os outros Mas algumas pessoas, às vezes, não sabem jogar ou não gostam dela Até porque não entendem perfeitamente as suas habilidades Assim como alguns Warframes que são ditos como ruins injustamente Na verdade, a maioria, a maior parte das pessoas é que falam que é ruim É porque não sabe jogar, ou como eu falei, ainda não conhecem as habilidades desses Warframes Mas gosto, cada um tem o seu, certo? Mas falando aqui pra você conseguir jogar legal com ela O Sonic Boomcast é a primeira habilidade, que é a Banshee, emite ondas de choques sônicas Que empurram os alvos na área de alcance Vai atordoar os inimigos, né? Deixando eles aí no chão E isso daí não é afetado por duração de poder A eficiência, né? Pode ser afetada Então você, colocando a eficiência de poder, vai gastar menos energia ao utilizá-lo O alcance, se você maximizar o alcance, pode chegar até ao alcance de 35,25 metros E o dano pode ser acrescentado para até 142 de damage, se você maximizar o dano A próxima habilidade que nós temos aí é o Sonar O Sonar, ele é afetado por duração, podendo durar aí até no máximo 84,6 segundos Só que vai reduzir a área dele em 11 metros, praticamente, quase 12 metros, né? Se você maximizar A eficiência também pode ser usada para reduzir o custo desse poder A eficiência, na verdade, é para todos, né? E, no caso ali, se você usar a eficiência Vai acabar reduzindo, né? A duração, se você usar o mod corrompido E, no caso, vai reduzir a estamina em 5% Maximizando o alcance, pode chegar em até 82,25 metros o Sonar E reduz o dano multiplicado para 200% E se você aumentar aí, no caso, a força do poder O dano pode ser multiplicado por 1420% Então, compensa aí bastante quem queira usar aí a build do Sonar Aumentar bastante a força do poder O próximo aí é o Silence, ou Silêncio Que é o que eu mais gosto Um dos que eu mais utilizo com ela, principalmente para jogar sobrevivência com a Banshee E, praticamente, recebo quase nada de dano, né? Bem pouco Logo, logo, vou estar mostrando aí no canal Uma sobrevivência que nós fizemos até onda 40 aí Vocês vão ver que dá para jogar tranquilo com a Banshee Você aumentando aí a duração pode chegar até 70,5 segundos Mas reduz aí, no caso, a distância em 6 metros Isso se maximizado com as cartas A eficiência vai ajudar, né? Para reduzir o custo da utilização do poder Só que como vai durar muito tempo, né? Você não precisa reduzir tanto se a sua build for forcada no silêncio E o alcance do poder, se você maximizar, vai até 47 metros e não tem efeito negativo Então, para o silêncio, você pode maximizar aí o alcance e não vai reduzir em absolutamente nada E se você colocar força do poder, não influencia no silêncio Vai acrescentar o custo, né? E vai reduzir, além de tudo, a duração se você maximizar a força do poder Vai acabar atrapalhando aí, no caso, o silêncio E o último, que é o som de Crake Que é o ultimate da Banshee Aumentando aí a duração, não vai servir em absolutamente nada Você aumentando aí, no caso, o alcance Vai até 47 metros se maximizado E a força do poder em até 568 por segundo Beleza? Então, eu vou mostrar aqui minha build para vocês Sem mais delongas Essa build que eu utilizo, ela é mais focada no silêncio, tá? Então, cada um utilizaria uma build específica Então, aqui eu uso o Ninja Cypher para regenerar minha energia Prime Continuit, para aumentar aí a duração do silêncio Assim também como do sonar Utilizo aqui a Narrow Minded, também para aumentar a duração Aqui o alcance, né? Para aumentar em 45% o alcance do poder Não só para o silêncio, mas também para o sonar E todas as outras habilidades A vitalidade e também o redirecionamento Para vida e para escudo A Streamline para aumentar aí a eficiência do poder Para custar menos as minhas habilidades O vigor aqui seria opcional Se vocês quiserem, poderia pôr o quê? O aumento de dano, né? Para aumentar aí o dano causado nos inimigos E para aumentar o dano multiplicado aí nos alvos Que forem marcados pelo sonar Também é uma boa opção Só que ali no caso vai reduzir a eficiência do poder, beleza? Então poderia ser aí a sua escolha, né? Reduzir aí a sua vida Ou no caso deixar a sua vida aumentada Só que aí vai perder um pouco de força do poder Mas a build que eu utilizo é essa Então cada um tem a sua build, né? Mas aqui é apenas uma opinião E já estou dando algumas dicas de outros mods Que poderiam estar usando Apply mid flow para aumentar aí no caso A quantidade de poder máximo Então esta é a build que eu estou utilizando aqui Para o silêncio Até porque o silêncio vai fazer com que os inimigos Fiquem atordoados E é o que eu vou mostrar agora para vocês Na exterminação E eu espero que vocês gostem Então bora lá Como eu mostrei ali Vocês podem estar modificando Alguns mods aí Pode estar colocando um pouco mais Para a força do poder É que esta build em si Eu estou focando nela Em relação ao silêncio, beleza? Até poder ficar mais tempo vivo aí E vocês vão ver aí Na sobrevivência T4 Que eu vou mostrar aí Que eu joguei com os meus amigos E dá para jogar tranquilo Sobrevivência T4 com Banshee Então bora lá Só esperar carregar E como a gente está mostrando ali A força do poder vai ajudar bastante Para o som de Quake Principalmente para uma defesa Para deixar os inimigos atordoados E principalmente para quem usa A build aí Focada no sonar Que vai multiplicar muito dano Se você acertar na área Marcada pelo sonar Então bora lá Já usando aqui o sonar O sonar vai marcar os inimigos E se você acertar na área Marcada do inimigo Vai dar muito dano Olha lá Dá bastante dano Morre rapidamente Isso seria melhor mostrado Se você usasse aí Um arco Ó O silêncio Vai atordoar os inimigos Eles ficam parados para você Isso vai facilitar bastante Para que você Os mate Tranquilamente É só eles se aproximarem E eles já vão ficar atordoados É realmente bastante eficiente Esta build aqui do sonar Então bora lá Vamos tentar matar os inimigos rapidão Ó Vai andando Vai ficando todo mundo atordoado É isso que eu queria mostrar aqui Na build para vocês Espero que vocês estejam gostando Lembrando que dá para usar Esta mesma Esta mesma não Desculpa Dá para usar no caso a Banshee Com a build aí focada No seu sonar Que vai ajudar bastante Em grupo Quando você for jogar uma defesa É muito bom usar o sonar Também para poder aumentar O dano Nos inimigos Lá marca os inimigos E aí é só atirando É um corpo Obrigado Que nós tivemos Com a minha supressora Só dá um silêncio nela Ela vai ficar caladinha Como você está vendo É muito boa esta build Eu pelo menos estou gostando Para caramba Deixa os inimigos atordoados E aí não tem muito o que fazer Aí é só atirar E pimba Já era Esta é uma opção de build Que eu tenho para mostrar para vocês Sei que muitos a utilizam Com o sonar somente Mas aqui é uma coisa Que dá para usar também Com o sonar Se for usar com o sonar Eu recomendo vocês colocarem Força do poder Aquela carta que eu mostrei lá Que daí você conseguiria Usar ela híbrida Não só para o sonar Mas também para o silêncio Para deixar os inimigos atordoados Para quem for jogar sozinho Eu acho bem eficiente Tirando esses caras grandes Ó Você se afasta E depois você volta Que vai ter a aplicação do sonar Novamente Não sei se deu para reparar Vou fazer aqui de novo Deixa eu destruir Esse cara Que acabou Olha Deixa eu chato Vou usar o sonar Nossa senhora Quanto bombardeio Ó Vou afetar eles com o sonar Se eu me afastar Aí eu volto São afetados com o sonar Novamente Só que se você colocar Muito o alcance do poder O que vai acontecer Os inimigos vão ser afetados Em uma área muito grande E aí vai ser muito difícil De você se afastar Que nem eu fiz agora E utilizar o sonar Novamente no inimigo Para retardá-lo Então recomendo vocês Não colocarem Tanto o alcance Se for usar Sonar não Desculpa gente O silêncio Se for usar Aí o silêncio Se você não for usar Se for usar só o sonar Aí é o contrário Aí coloque o máximo De alcance do poder Que você puder Vamos lá Continuando aqui Silenciando a galera Meu Deus Desculpa a vesguice Aí Cadê o cara? Ah Camper Maldito Olha lá Afetando o inimigo Toda hora E a última habilidade O Sand Crate Que vai fazer com que Os inimigos Também fiquem retardados Como você está vendo E vai dando Dando contínuo Neles Esse daqui Quanto mais força De poder você colocar Obviamente Vai ficar melhor E alcance também Vai ajudar bastante Para pordoar os inimigos Principalmente quando estiverem Próximos de uma cápsula Ou algo do gênero Como vocês estão vendo Estou mostrando uma build Mas ao mesmo tempo Começando O que vocês poderiam Estar fazendo Com a nossa Warframe Bombardeiro É muito sinistro Esse tiro teleguiado Dele é tenso Olha lá O cara já estava Atordoado Mas atira Só dessa Como Tudo bem Vou me afastar dele Para poder usar novamente O silêncio Morreu Para quem viu ali Meu life estava acabando Eu utilizei A arma melee E recuperou Minha vida No máximo Para isso Você precisa ter A carta Life Strike Vai fazer com que Regenere a sua vida Toda vez que você usar O ataque Canalizado Continuando aí O silêncio Dordona a galera Principalmente Esse bombardeiro Cheater Olha Olha a granada Me seguindo Que isso Joga Muita apelação Estamos quase terminando Mostrando aqui A build Para vocês Olha Afasta Do supressor Volta Mata ela Jesus Amado Acertar ninguém Lembrando Que a build Não é de arma Gente Que senão Resolver Minha vesguice Mas falando sério Realmente A Banshee Aqui Com o silêncio Estamos muito ap Se quiser Também pode Marcar os inimigos Como eu falei Aí se você Desenhar A área afetada Pelo sonar Vai dar Uma multiplicação De dano Muito boa Então você vai conseguir Dar bastante dano Nos inimigos E também Nos seus aliados Olha lá Estamos paradinho Mata rapidinho Muito Muito Da hora Bom que Um dos inimigos Quando atordoado Você recebe O mínimo De dano Possível E principalmente Para quem gosta De milí Se tiver Uma arma Milí Muito forte Também Poderia Estar Atirando Atirando Poderia Estar Atacando Os inimigos Com milí Olha lá Você vê Que não tem Muita dificuldade Só se aproximar Os inimigos Vão ficando Retardados Como eu expliquei Se por algum acaso Você não conseguiu Matar Acabou o efeito O que você faz Se afasta Se aproxima Novamente Que ele vai ficar Atordoado Pelo silêncio De novo Então aqui Já está Acabando Usar o silêncio Novamente Bem na extração Então isso aí Essa aqui É a Banshee Com a build Aqui do silêncio Como vocês viram Atordoando Todos os inimigos Deixando eles Aí vulneráveis Para os seus ataques E também Ataque dos seus amigos Que estejam jogando Com você na página Espero que vocês Tenham gostado E fica aí a dica Desta build Para vocês Lembrando que Se for usar o sonar Coloca aí Duração Coloca também Alcance e força Do poder Assim como se você Também for usar Aí o Sonic Boom E também O som de Quake Beleza? Muito obrigado A todos que assistiram Este vídeo Espero que gostem Também dos próximos vídeos De Warframes E as builds Que foram postar Aqui no canal Muito obrigado A todos E até o próximo vídeo Falou!